Na primeira volta o Futebol Clube Porto venceu no Barreiro por 98-80, jogo que permitiu aos Dragões tirar as medidas àquele que é o próximo adversário dos portistas. O jogo assinalou o fim da primeira fase do campeonato. O jogo assinalou o fim da primeira fase, mas jogamos melhor e melhor desde o início. E estamos tentando terminar forte e preparar para a CUP e para a segunda fase. E é precisamente a Final 8 da Taça de Portugal que os Dragões jogam a seguir à recepção ao barreirense. O adversário, ao Benfica. Vamos usar este jogo, primeiro de tudo, para terminar forte a primeira fase e para preparar melhor para a CUP. Porque vamos enfrentar o Benfica no primeiro jogo e está chegando logo e temos que se preparar. O jogo passa no Porto Canal. A bola vai ao ar no Dragão Caixa este sábado, às 4 da tarde.